Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que cês tão? 100%? Tranquilidade? Eu espero que sim, e é o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês isso aí mesmo que cês viram, tá? Um jogo do Batman que provavelmente a gente nunca vai jogar. Um jogo que por sinal, pelo menos na minha opinião, ele não perde pra esses Batman aí da desenvolvedora oficial não, tá? Vai muito além do que a gente esperava, certo? Esse jogo aqui, ele foi inspirado no Batman de 1989, uma parada impressionante, tá? Feita na Unreal Engine 4, mano. Quem fez isso aqui foi um simples cara, tá? Um simples desenvolvedor chamado Osman Gomes. Ele é, assim, um artista técnico e ele é especializado também em VFX. Cara, isso aqui é impressionante, até porque a gente tá falando de um jogo que um cara fez, tá ligado? Não sei se tem uma equipe especializada por trás disso tudo, mas pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei pesquisando, é só esse cara que tava produzindo esse jogo. Cês tão ligado que toda hora eu tô tentando caçar alguma coisa, né? Toda hora eu tô pesquisando, tô tentando ir o mais, né, longe possível em questão de pesquisar novos jogos, e esse Batman aqui me impressionou absurdamente, certo? Como eu falei pra vocês, ele é baseado no Batman de 1989, né? E esse jogo aqui, ele se chama Iron Batman, tá? Apresenta uma visão muito, muito fiel aos filmes ali do Tim Burton, tá? Muito louco, certo? Aqui na Batcaverna, cês podem ver aqui a capa dele, tá? Um nível de detalhe muito foda. Tem uma parte aqui, essa parte aqui, ó, que ele tá saindo com o Batmóvel, Rumo a Gotham City, cara, tá muito louco isso aqui. Quem conhece? Eu não conheço, né? Mas depois que eu fui ver os trailers, né, conteúdo sobre o filme de 1989, é muito, muito assim, é, é, tipo, uma visão muito fiel, né, ao Batman daquele ano, certo? A demo foi aparentemente feita, né, como eu falei pra vocês, pela Unreal Engine 4, mas assim, infelizmente, ela não é uma demo jogável pro público, tá, galera? Ela é uma visão feita por esse fã, né, e por esse criador, né, esse artista foda pra caramba, é, sobre um dos melhores jogos, né, de super-heróis que a gente tem. Eu, sinceramente, sou muito, é, cético em questão de jogos de super-herói, tá? A gente sabe que tem o Batman, que é um dos mais loucos que tem, e o Spider-Man, que é um jogo muito bem feito também de super-heróis, né, a gente viu, eu falo cético porque, assim, ó, é sempre bom a gente esperar lançar alguma coisa, pra depois a gente ver o que que vira. Igual a gente viu com Avengers. Avengers é um jogo legal, é uma ideia bacana, mas não é uma ideia que revolucionou, né, que trouxe ali diversas e diversas horas de gameplay satisfatórias, como a gente tem no Batman, né, na série Arkham e também no Spider-Man. Então é isso, guys, o vídeo, assim, é impressionante, mano, olha Gotham Square, tá ligado? É, é, o teatro é muito, muito insano, eu espero muito que a Rock Stage veja isso daqui, velho, e comece, né, a dar, sei lá, talvez até uma oportunidade pro cara, né, desenvolver jogos pra eles também, porque a ideia desse Batman aqui ficou um absurdo, velho, um absurdo. Inclusive, deixa eu passar alguma, olha essa parte aqui do Batmóvel, vamos esperar um pouco aqui. Cês vê que tem Ray Tracing aqui, velho, parada insana, cara, é muito, muito louco, tá ligado? Quando eu vi isso aqui eu falei, cara, como que pode, né? E a gente já viu muitos jogos incríveis aqui no canal, galera, sendo desenvolvido por um cara só. E aí cês vê, né, velho, as empresas gigantes, com um monte de desenvolvedor, eu acho que essas empresas tão muito preguiçosas ultimamente, né, mano? Apesar de que eu não tô, assim, tipo assim, especificando o Batman, até porque o Batman, né, é uma franquia muito louca, né? A gente teve ali o Gotham Knights, né, que se eu não me engano foi o último Batman que saiu, que é muito louco, certo? Olha isso, olha o detalhe, velho, de iluminação, a capa do Batman mexendo, as ruas, tá ligado? As postas de água, é incrível, mano, impressionante. Tem um detalhe aqui pra frente que ele entra no teatro, não sei se é no teatro, é no museu, museu de artes, olha que louco. Essa parte aqui mesmo, ele vai nos quadros, nossa, é, tipo assim, às vezes você pensa, ah, é um jogo, tá bonito, mas tá morto, né? Então, cara, isso aqui é uma parada feita por um cara só, mano, cê é louco, olha isso, mano. Tem até umas leve cutscene aqui, é muito, muito da hora. Todas as vezes parece que a gente entra em um lugar e sai de um lugar, tem cutscene, tá, galera? Então é isso, guys, esse aqui é o I Am Batman, é um jogo impressionante do Batman que a gente provavelmente nunca vai jogar, até porque a Rocksteady, né, a não ser que ela fala assim, ó, caraca, esse cara aqui destruiu. A gente vai pegar ele, vai pegar esse projeto dele, vai dar andamento nele. Cara, eu acho que vai ficar lendário, viu, galera? Vai ficar ainda mais incrível, certo? Apesar de que o Batman Garden Knights, ele é impressionante também, certo? Principalmente quando a gente, tipo assim, lembra de nova geração, a gente já imagina que possa vir aí o Batman de nova geração com gráficos absurdos, o Ray Tracing, né, o sistema de DLSS para os PCs também. É impressionante, mano. Eu olhei esse trailer aqui e falei, cara, como é que pode um cara só produzir isso aqui? Eu tô maravilhado, impressionado de verdade, tá? Então é isso, eu vou deixar um pouco da gameplay rolando pra vocês, tá? Aí vocês conferem aí. Sistema de áudio não tá aqueles impecáveis não, mas tá suficientemente... É... É bom pra gente entender, né? Parece, ó, quando ele sai tem uma cutscenezinha assim, ó, tipo parece Resident Evil, tá ligado? Aqueles clássicos. Aí tem o logo do Batman saindo assim na tela. Enfim, é muito, muito bem feito, velho. De verdade mesmo. Acho que a Rocksteady tem que olhar isso aí e, tipo, dar uma certa credibilidade pro cara, tá? Eu não poderia deixar de compartilhar isso aqui com vocês. Então é isso, guys. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, tapa no like que ajuda muito o crescimento do canal. Vocês tá ligado que, né, dá aquela fortalecida monstruosa. Se você ainda não é inscrito e quer ficar por dentro das melhores listas, né, dos melhores jogos de vários lançamentos, é só se inscrever, certo? E ativar o sininho principalmente, que aí vocês ficam por dentro de todos os vídeos que eu trouxer aqui. Belezinha? Tamo junto. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Come on, Josh, let's go! Come on, Josh, let's go! Come on, Josh! Come on, Josh!